Olá, bom dia pra você. Quarta-feira, 14 de dezembro. Eu sou Renata Corsini e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. 3 bilhões de reais vão ser investidos na renovação dos ônibus do transporte público. Um programa lançado nesta terça-feira deve renovar pelo menos 10% da frota em todo o país. 10 mil novos ônibus vão estar nas ruas em 2017. A renovação da frota vai ser financiada por 3 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os recursos vão movimentar uma indústria que gera mais de 500 mil empregos. Além disso, vão ajudar a melhorar a qualidade de vida dos mais de 30 milhões de brasileiros que pegam ônibus todos os dias. Esse lançamento hoje permite que nós possamos ativar toda uma cadeia de produção e de serviço. Não só na montagem desses equipamentos, na montagem dos ônibus, gerando empregos nas montadoras, bem como na garantia do incremento do serviço com as revendas que passam a ter maior atividade. O presidente Michel Temer também participou do lançamento do Refrota. Ele destacou que a iniciativa vai gerar empregos, modernizar a frota e movimentar a economia. O presidente também anunciou que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços está estudando medidas para a renovação da frota de caminhões. Nós temos caminhões que têm 20, 22 anos de existência e há meios e modos de também obter a modernização dessa frota de caminhões. Ora, modernizar a frota não significa apenas modernizá-la, significa abrir empregos, significa a possibilidade da confecção, da feitura de caminhões nas empresas que cuidam dessa matéria. Michel Temer também falou sobre a aprovação em segundo turno no Senado Federal da PEC que estabelece um teto para o aumento dos gastos. Ele disse que é preciso o coragem para implementar as medidas necessárias para sair da recessão e promover o crescimento do país. O presidente voltou a destacar a importância da reforma da Previdência. Nós estamos fazendo, pensando nas gerações futuras e mais do que nas gerações futuras, naqueles que hoje estão aposentados. Porque, para dizer mais uma trivialidade, nós não podemos ficar como aconteceu na Grécia, em que as pessoas vão bater as portas do poder público e não encontram pagamento. Não podemos e não esperamos fazer como Portugal, que sobre fixar uma idade mínima, ainda reduziu 30% dos salários dos ativos e 30% das aposentadorias. É isso que nós não queremos. Por isso que nós estamos nos apressando em regulamentar a Previdência Social. E olha para o governo a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. É o primeiro passo para acabar com a recessão e fazer a economia voltar a crescer. A medida deve ser promulgada pelo Congresso Nacional amanhã. O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Foram 53 votos favoráveis e 16 contrários. A PEC limita o crescimento dos gastos para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer mais do que 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salários, contratar pessoas ou criar despesas até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, a partir do décimo ano. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. É uma vitória da maior importância e que sinaliza, de fato, que o ajuste fiscal está sendo implementado com sucesso no Brasil. Pode restabelecer a economia e a confiança na economia, se porventura a gente tiver estabilidade do ponto de vista fiscal. E é o que esta PEC vai assegurar a partir da sua promulgação. Como não houve mudanças em relação ao texto original aprovado pela Câmara dos Deputados, a matéria segue agora para a promulgação do Congresso Nacional, em sessão marcada para esta quinta-feira. A partir daí, o Brasil já passa a ter uma lei que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. E ela vai ser colocada em prática pela primeira vez no ano que vem. A agenda econômica prossegue normalmente, bem-sucedida, inabalável, de acordo com o cronograma. O presidente Michel Temer comentou o assunto e disse que a primeira emenda para retirar o país da recessão foi aprovada pelo Congresso. Hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de dois anos e pouco? Nenhum sentido teria essa restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da Previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois, não é? Poderia deixar para depois outro que vier em 2018 que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. A missão de quem ama o Brasil é exata e precisamente unir esforços e tomar essas atitudes que eu estou rotulando modestamente de corajosas. E foi aprovada ontem na Câmara a medida provisória da reforma do ensino médio. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi Thaísa, bom dia para você. Bom dia Renata, bom dia a todos. A medida provisória aprovada ontem aumenta a carga horária do ensino médio de 800 horas anuais, como é atualmente, para mil horas por ano. E divide o conteúdo em áreas de conhecimento. Em cada uma delas há matérias de conteúdo comum, que todos os estudantes vão cursar, e assuntos específicos em que o aluno poderá escolher quais disciplinas vai estudar. Essa medida provisória foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional em setembro deste ano. E com aprovação na Câmara, vai ser analisada agora pelo Senado. O projeto aprovado ontem na Câmara reincluiu, como disciplinas obrigatórias no ensino médio, artes e educação física, que tinham sido excluídas pelo texto original da medida provisória. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem agora pela manhã reunião com os governadores do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Ele também recebe o presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, Cláudio Luiz Lothenberg. À tarde, Michel Temer tem encontro com o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Odassir Klein, e com a deputada federal de São Paulo, Mara Gabrilli. E antes dessas reuniões, o presidente Temer tem um compromisso no Tribunal de Contas da União. Quem está lá é a repórter Mara Kenupi. Olá, Mara, bom dia. Bom dia, Thaísa, bom dia, Renata e bom dia a todos. É isso mesmo, Thaísa. O presidente Michel Temer, a partir das 10 horas da manhã, participa aqui na sede do Tribunal de Contas da União da cerimônia de posse do ministro Raimundo Carreiro, que assume a presidência do TCU. Carreiro vai substituir o ministro Haroldo Cedrais e terá mandato de um ano, podendo ser reconduzido ao cargo por igual período. O novo presidente do TCU é natural de São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, é advogado e é servidor de carreira do Senado Federal. Na mesma cerimônia, o ministro José Múcio Monteiro Filho toma posse como vice-presidente do Tribunal. Além do presidente Michel Temer, estarão presentes também na solenidade parlamentares, ministros, membros do Ministério Público e do TCU. Renata, eu volto com você. Obrigada, Mara, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti